Música 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 Eu sou o pastor do Saint-Less. Eu gostaria de falar sobre o que vocês têm. E deixe-me ler o primeiro, de Thessalonians 5. 1 Thessalonians 5, versículo 16-18. Be joyful always, pray continuamente, e dê-me a todos em todas as circunstâncias, por isso Deus te abençoe para você, em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! O que você tem em seu coração é mais importante do que você tem em seu coração. Aleluia! O que você tem em seu coração é mais importante, sério, do que você tem em seu coração. Muitas pessoas pensam, porque, o que eu tenho? Eu tenho dinheiro? Eu tenho pessoas que me supporte? eu tenho muitas coisas. Eu tenho muitas coisas. Eu tenho muitas coisas. Mas, quando você tem algo em seu coração, especialmente, você está criado por Deus. Você está criado por Deus. Você é muito, muito, muito. Deus não é apenas um coração. Deus não é apenas um coração. Deus criado por você. Ele é muito, muito, muito. Então, você é muito, muito. Deus criado por você. 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 E Ele é apenas um coração. Aleluia? Amém? Amém. Quando ele fala sobre o que você tem, então, o que eu tenho? Excuse-me, eu não sei o seu nome, mas é o primeiro colom, mas é o que eu tenho. O que eu tenho? Quando eu me perguntar, o que eu tenho? O que eu tenho? O que? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? O que eu tenho? Eu tenho uma coisa que eu tenho. Mas, o que eu tenho? Mas, a pessoa é capaz de dizer que nós somos prontos de Deus. E nós somos talentosos. Você tem talent. Quando as pessoas usam talentos, e se utilizam talentos, e talentos é realmente, eles são tão talentosos, eles são muito talentosos, eles são ainda mais excelentes do que alguém que eles tem. Mas, talentos também significa que há alguns possíveis, potencialidades. Então, quando você tem talentos, você trein, você praticar, você praticar. Quando você trein, você praticar, você tem talentos, 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 você tem talentos. Aleluia? Quando você escolheu, Deus é Deus que se conecta com o mundo, e se conecta com o mundo, e se conecta com o mundo, e se torne a você, a você. Aleluia. Então, a primeira palavra é Be joyful always Sim, nós precisamos de be joyful always Modern world Isso é uma palavra incrível As pessoas estão tão depressa Na statisticia, as pessoas dizem Depressão é algo como Cachar um cofre Cachar um cofre Então, depressão é algo Não é algo como Come and go É muito normal Mas, nós somos believers Nós precisamos de resistência Depressão Quando o seu mood é saudável Quando você é depressão Quando você é irritante Ou quando você é realmente saudável Não Você precisamos de resistência Você precisa de resistência Porque você é unicamente criado E você tem alegria E você tem alegria Em coração Esse é o primeiro Bíblia 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 isso significa O que é isso? Quando você está triste, você ainda vai ser feliz. Você pode se lutar ou não. Quando você está triste, você pode se lutar. Quando você perde dinheiro, você pode se lutar? Não. 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 Você pode ser feliz porque você pode te dar uma outra coisa. É claro. Então, aqui o que é 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 o que é. E o que é, sempre acho fortemente, no dia, no dia ou no dia em apesar de dormir. Não deixe de ser feliz, não. E também nós temos outro capítulo aqui. Prie muster крепido. Como você pode atacar continuamente? O que é que nós temos humanos, nós無 relationship em esas pessoas. Eu esti um pastor. Se eu sou um pastor, eu tenho que ler mais vibra, mais praia. Mas isso significa que nós precisamos de 3 a 5 horas, ou 8 horas. A reviver, a speaker, ele tenta pra praia 22 horas a dia, só 2 horas de tempo. Como você pode fazer isso? Como um homem, é realmente impossível. Mas, você é inspirado por o Espírito. Quando o Espírito vem de você, você será capaz de prestar. Aleluia? É como nós temos muitos controles. Quando você tem um controle de controle, você pode, por exemplo, você pode, por exemplo, você pode manipular o controle de controle de controle. Isso é o controle de controle de controle. Mas, quando você tem um controle de controle, eu tenho muitos fãs em minha casa, mas os fãs são todos os fãs, são diferentes e-os e-os. Então, quando eu encontrei um controle de controle de controle, eu tento para usácer a TV. Mas, você deve ter mostrado o controle de controle. Mas o controle é que você precisa ter mais no mais no mais no menos. Então, eu tento para terem o quanto no mais 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 no mais. Hollywood, movie stars, famous people, they try, either they are connected to the devil's spirit or the holy spirit, so that they can be anyway famous, what do we choose, we have to choose God, the holy spirit, the right frequency, when you receive the holy spirit and then your device is right, you have the right frequency with God, you are connected by God, then you are willing to play more and more, and also the prayer amount and the prayer frequency is, because it is connected already, hallelujah, so in that means, you can play just, you know, without any difficulty, when you play by your physical desire, by your physical nature, it is difficult to keep that, you know, all, but when you are connected by the holy spirit, yeah, because the holy spirit helps you to communicate with God more, hallelujah, yeah, so please remember, this is very important, it is a key, key point, and Oscar Hammerstein, he is a very famous poet in America, and then, he wrote many musical, musical stuff, you know, do you know musical, it's like, you know, play, and you are singing, you know, all together, well, he wrote, I mean, Oscar Hammerstein, for example, you know, sound of music, you know, he wrote even, you know, that song, and and then, then, you know, here, before Mary Virginia Martin, becoming famous, he wrote a poem, and then encouraged her, like, a bell, isn't a bell, till it rings, a song, isn't a song, till it is a song, yes, then, a love, what is a bell, put in your heart, just put in your heart, keep it, but, a love, isn't a love, until, you give away, are you okay, so love is, you know, it's a verb, love is a verb, it's not a noun, but noun means just, it's a still picture, just, you know, be there, it doesn't move, but love, yeah, derive the word from a verb, that means you cast away, you through, so love, if you keep it by yourself, it is just a still picture, then you love yourself, it's becoming selfish love, but, when you make love, that's a verb, and then, you know, you should share your love, you should cast, you need to express, oh, I love you, when you promote someone, oh, do you love me, would you marry me, then you should express your love, right, but love, isn't a love, until you express it, like that, spiritually, but love, when you express to God, it is true love, communicate with God, God loves you so much, God sacrificed Jesus Christ, His only Son, for your salvation, hallelujah, then, as you receive this gift, this gift, life exchange gift, then you need to express, thank you, thank you God, thank you God, that's how we are, be thankful always, here in 1st Thessalonians, when you have a thankful heart, you know, who, who gave this gift, you recognize that it is God, and you realize that I should appreciate this, this present, this grace, this mercy to God, the Father, the Father, the Father, the Holy Spirit, hallelujah, so please, make a verb, a verb, you need to practice, hallelujah, and, you know, I want to make a short message today, and lastly, you have something like a music player, right, or, or you have a cellophon, here, you know, the music player is included, um, those who have, you know, if your friend has a cellophon, you know, they, you know, play some songs, and they can listen, or you have a radio, and then, you need to turn on the radio, so that you can hear the music, right, but, let's say, if you are, you are rich, and you have a very nice voice in your house, but, until you turn on the audio device, or until you play your music player, you cannot hear any sound, you have nice songs, of course, here, but, and you are sad, and you are depressed, until you click it, until you play it, the song or message will never be heard, hallelujah, so, like that, when you are sad, and you are depressed, you know, in our life journey, we have many difficult things, but, when you turn on the good player, that even gives you nice songs, inspiration, hallelujah, 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 then, your mood can change, because, you are, even you are so depressed, so irritated, but, oh, this song, this song, this song, this song, encourage me, oh, this song is from, gospel song, that is carrying the word of God, encouraging me, hallelujah, Então, em seu coração, eu disse, o que você tem, em seu coração, você tem a amor de Deus, a graça de Deus, Ele tem a morte em você. Então, até você play, até você play o que você tem em seu coração, você não pode fazer isso. Então, quando você tem um coração de Deus, por favor, lembre-se de Deus. Havaku, o que escreveu Havaku, ele foi um grande profissional que eu gostei. Porque ele estava agradecendo, mesmo quando ele não tinha nada, nada, nada. Quando o filho não tinha paper e não tinha nada para ir proxões. Não tinha nenhuma franja, não tinha nada para ir proxões, e não tinha nada para ir proxões, nada em percação, nada em percação da fãs. Mas como o Próximo Rejoice? Porque quando ele rejoice, Deus promove ele Porque ele escolheu Deus e ele sabe que Deus nunca falhou Deus nunca falhou Porque Deus tem um plan, um plano para você Deus nunca falhou Aleluia? Deus nunca falhou Deus nunca falhou Deus nunca falhou Então, please, turn on your music on Turn on your face You need to respond to God by your faith Aleluia? So, let your music in your love you receive from God Please, turn it on And let it play Then, those When you are sad And evil is watching around you There are, when your speech eyes open There are many evil spirits around you But, it is just watching you But, when somebody fails and thinks And then complains Then evil is dead Oh, this guy is complaining This guy is so sad Oh, then the devil sends the evil spirits into something In charge of some kind of wrong That's why people cut their hands They even suicide They fail But, you need to resist them Change the situation That is what God gave you Aleluia? So, you are talented And make them mortalize And then you will feel Like the love of God Because you have faith And you are talented enough And then God loves you God keeps you on track And Holy Spirit will guide you And you will gladly have joy always Aleluia? Thank you God Thank you Thank you You are very patient And the,? This vision From a class One HOVM One Ok? I'm not sure How does, man Do you have it? Do you accept this? Obrigado. Obrigado.